A Cama Está Vazia Um Traveseiro Sobrando O Cobertor Não Me Aquece O Vento Que Está Sofrando E Nas Quebradas Da Noite Pitucas Estão Queimando E O Traveseiro Amigo Por Ela Está Esperando E No Silêncio Da Noite Só Ouço O Barulho Do Vento Somente As Quatro Paredes São Testemunhas Do Meu Sofrimento E No Silêncio Da Noite Só Ouço O Barulho Do Vento Somente As Quatro Paredes São Testemunhas Do Meu Sofrimento A Cama Está Vazia Um Traveseiro Sobrando O Cobertor Não Me Aquece O Vento Que Está Sofrando E Nas Quebradas Da Noite Pitucas Estão Queimando E O Traveseiro Amigo Por Ela Está Esperando E No Silêncio Da Noite Só Ouço O Barulho Do Vento Somente As Quatro Paredes São Testemunhas Do Meu Sofrimento E No Silêncio Da Noite Só Ouço O Barulho Do Vento Somente As Quatro Paredes São Testemunhas Do Meu Sofrimento Somente As Quatro Paredes 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 Tchau, tchau.